A vida é cheia de situações estressantes. E lidar com roupas e sapatos não deveria ser uma delas. Bem, não com digas incríveis como estas. Oi, Lily! Agora é a hora perfeita! Até parece que esqueci o aniversário da minha melhor amiga. Quanta gentileza, Lily! Abra! Eu amei a cor! Muito fofo, obrigada! Agora vai experimentar! Muito legal, não acha? Acho que combina com a minha garrafa d'água. Ai, Deus! Será que rasgou? Minha nossa! Está tudo bem aí? Felizmente ela não ouviu isso. Espere, acho que sei como consertar. Volte em um segundo, tá legal? Primeiro, dobre sua calça assim. Em seguida, corte logo acima, dessa forma. Abra novamente e vire-a de cabeça para baixo. Você gosta? Uau, que blusa bonita! Por que isso pareceu tão familiar? Será que era calça de moletom? Ou não? Ah, eu não suava tanto há anos! Eu não deixei uma camiseta aqui? Lana, você viu minha camiseta? Eu juro que a coloquei aqui. Será que alguém pegou? O que eu poderia usar? Posso muito bem olhar ali. Tem muita coisa aqui. E primeiro, quem ainda usa essas coisas? Eu não quero nem saber. Eu fico bem de vermelho, certo? Eu não estou muito certa disso. Lana? Não é uma camisa masculina? Não, ficou esquisita. E agora? Enquanto os meus elásticos de cabelo. Já sei! Conecte todos os botões assim. Vai dar um efeito de franzido. Agora é só dobrar as mangas. Lana? O que? É uma camisa completamente nova. Vou te contar um segredinho. Espero que todos estejam usando seus sapatos de dança. De quem é isso? Foi um acidente! Esses sapatos não firmam muito bem. Isso é fácil de resolver. Para que serve um lenço? Observe, ok? Passe-o por baixo do sapato. Enrole-o no tornozelo. Amarre bem firme. Perfeito! E ficou tão lindo! Confira meus novos sapatos de dança. Agora aprimorados. Agora podemos festejar em segurança. Pronta para começar nossa ioga? Ligando. Isso não deve ser muito difícil, certo? Está ficando um pouco mais complicado. Nós somos totalmente profissionais. Não se esqueçam da respiração. Agora alonguem o torso. Eu estou fazendo do jeito certo? E para cima! Essa camiseta parece terrivelmente solta. Vamos! Fique aí! Está fazendo cócegas no meu rosto! Você está bem aí, Betty? Cada uma sua. Já chega! Eu não aguento mais! Essa camiseta é péssima para isso. Mas acho que consigo resolver. Pegue cada uma das pontas, cruze-as e passe uma pela outra. Viu? Ei, o que você fez com a sua camiseta? Ficou ótima! A próxima pose! Isso aqui é melhoria! Agora encontre em seu centro. Vejo vocês na próxima vez. Às vezes, um dia perfeitamente normal... Pode pegar o caminho errado em segundos. Foi mal! Olha onde anda, Betty! Essa camiseta é nova! Você deve estar brincando comigo! Ajuda a estacar a mim, Lily! Segure para mim! O que eu faço agora? Eu não tenho tempo para trocar de roupa. A menos que... Eu possa fazer algo sozinha. Abra bem o lenço e enrole-o na cintura. Use um elástico para prendê-lo aqui. Examine se ficou bem firme. Assim que estiver seguro, pegue as pontas atrás de você com as duas mãos. Em seguida, amarre-as em um nó. Feito isso, vire a peça toda. Agora coloque os braços nas novas mangas. E num piscar de olhos, você tem uma blusa nova. É melhor eu ir para a aula. Eu precisava tanto desse dia de preguiça. Eu perdi a noção do tempo. Meu telefone! Ele vem me buscar em cinco minutos? Eu definitivamente não posso sair assim. Eu não poderia parecer mais desleixada. Essa blusa está limpa? Muito improvável. E quanto a essas coisas? Pink é sempre uma boa opção. Acho que encontrei a vencedora. Pensando melhor... Essa coisa não me favorece. É pelo menos dois tamanhos maiores. Mas preciso fazer isso funcionar. Então vou colocar para dentro da calça. Pelo menos dá para ver a minha forma agora. Talvez seja um pouco demais. Olha só quanto tecido embolado! E agora? Talvez eu possa tentar algo novo. Enrole sua camiseta assim. Continue até chegar aqui. A seguir, coloque-a para dentro com cuidado. Sem aglomeração aqui. Minha cintura ficou fina e suave. Você acha que esses truques de sapatos e roupas virão a calhar algum dia? Não monopolize o conhecimento. Compartilhe este vídeo com suas amigas para que também conheçam esses segredos. Você já clicou nesses outros vídeos? Certifique-se de inscrever-se no nosso canal para não perder nada. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri